Vem do Supremo Tribunal Federal que num ato arbitrário e autoritário à margem do que diz a Constituição faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, colegas parlamentares, esse discurso não é um discurso em defesa do deputado Daniel Silveira. Pelo contrário, depender daquilo que disse nos vídeos que amplamente circularam merece o nosso mais profundo repúdio, assim como do próprio autor há pouco, reconhecido foi o exagero, o excesso, e eu acrescentaria o abuso cometido na prerrogativa que a sua, sim, de utilizar a palavra para criticar. Mas, lamentavelmente, não só ele, como outros parlamentares, extrapolam nessa liberdade que deve ser utilizada com responsabilidade. Vossa Excelência foi muito feliz, senhor presidente, ao dizer que é necessário um ponto final. Mas é esta casa que precisa tratar disso por meio do seu Conselho de Ética, que tanta falta faz desde o ano passado. Há parlamentares nesta casa acusados de corrupção, com assessores sendo flagrados, levando dinheiro para o seu gabinete, e nada foi feito. Há parlamentar acusado de ser mandante da morte do próprio marido, que nada foi feito. Que bom que o Conselho de Ética será reinstalado terça-feira, e que cuide deste caso e dos outros casos, e que a punição venha com o rigor que estes parlamentares assim decidirem. Assim deve funcionar. No entanto, senhor presidente, é preciso saber que a defesa aqui é do Estado de Direito e deste Parlamento. É disso que se trata. Da não interferência do Poder Judiciário, além daquilo que a Constituição lhe outorga como dever de fazer. É muito clara na Constituição a inviolabilidade, imunidade parlamentar e a impossibilidade da prisão que não seja em flagrante de crime inafiançável. E ainda assim, e ainda assim, por uma decisão monocrática, depois referendada pelo plenário, este Parlamento está sendo chamado agora por uma decisão do Supremo Tribunal Federal a decidir sobre o seu futuro. Não sobre o futuro do Daniel. Sobre o que seremos daqui a 20 anos, senhor presidente, depois de olharmos a sessão do dia de hoje. Como lá em 68 houve um AI-5, que apenas 20 anos depois, na Constituinte de 88, foi finalmente revogado de fato. Não podemos daqui a 20 anos olhar para trás, senhor presidente, e vermos que o nosso direito dos deputados foi caçado por outro poder. Nós aqui temos que cuidar dos nossos problemas. E se há quem defenda atrocidades e autoritarismo, não é com autoritarismo de outros poderes que serão corrigidos. Senhor presidente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui, tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. está recolhida ao Banco dos Réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez, o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada. À margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa, que pelo contrário, há conselho de ética que puna, com rigor este e outros casos pendentes. vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos, humilhados, ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir, na noite de hoje, que a Suprema Corte continue com inquéritos, sem denúncia, do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta Casa e o mandato parlamentar.